Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje trago o tanquinho aí que está sendo oferecido por Maratona o 122TM, aquele tanquinho que tem a camuflagem do misera e conforme o título fala, opinião sincera, vale ou não vale a pena, o que eu achei do tanque e para quem acha que eu peguei o tanque agora, eu consegui jogar aí 37 partidas e vou falar um pouquinho da minha experiência que eu tive sobre esse tanque vamos lá, o winrate dele meu está de 40%, um dos mais baixos quando eu recebi tanque novo e eu acredito que um dos grandes motivos disso tudo, desse trash winrate seja porque é um tanque que tem um DPM muito, muito, muito baixo ou seja, qualquer outro tanque do mesmo tanque, até mesmo um tier 6 vai te dar alt DPM porque o DPM desse tanque é muito baixo a mobilidade dele é uma mobilidade muito, muito reduzida então você fica bem complicado para você conseguir chegar em algumas posições e a verdade é, você é completamente dependente do teu time com esse tanque porque você sozinho não é ninguém se te pegarem sozinho, você vai ser violado, você vai morrer, entendeu isso aí terminou ocorrendo comigo diversas vezes, tá de eu começar numa posição com outros 3 caras do time os caras morrem, eu fico vivo e vem um outro e chega, cola no meu tanque e termina te furando é um tanque que tem uma torre boa, é um tanque que tem uma gama muito boa tem 8 graus de depressão mas se você é aquele cara que gosta de causar influência na partida pode esquecer desse tanquinho aqui porque a tua influência vai ser muito, muito baixa na partida até mesmo porque, se você ficar no fundo, não vai fazer damage se você for para frente, você pode ser engolido pelo time inimigo então você vai estar dependente do suporte, dependente do teu posicionamento e muitas vezes você assume um posicionamento e você não pode trocar no meio da partida porque você não tem aquela mobilidade que alguns médicos tem então, em resumo é um tanque ruim? não é, mas é um tanque que para mim, os resultados dele são muito baixos tá é... você vai conseguir fazer damage em partidas que forem de longa duração a gente sabe que no SA não é assim as partidas no SA são partidas de atropelo eu já cansei de ver 15x0, 15x1, 15x2 e eu acredito que todos vocês também então, se você quer se matar para pegar esse tanque cara, pense bem eu acredito que tem outras melhores opções do que ele de médio chinês type 59, não vou nem comentar e o T-34-3 ah, titio mas ele tem a gama melhor do que o T-34-3 mas ele... o T-34-3 se movimenta melhor e outra, tem matchmaking preferencial ou seja, você nunca vai encontrar a tier 10 apesar de tudo é um tanque que tem aí bastante penetração então, você consegue sim causar damage a arma dele é confiável mas, cara cada vez que você errar um tiro com esse tanque você vai sentir uma facada entrando em você porque o reload é muito demorado 16x0,5x0, se eu não me engano com tripulação com tudo que eu estou utilizando aqui está chegando a 13.7 eu estou utilizando pilão estou utilizando lente e estou utilizando estabilizador justamente para não estar perdendo tiro e essa partida aqui, cara foi uma partida à parte porque se o time inimigo tivesse tido um pouquinho mais de coragem tivesse vindo junto tinha me engolindo aqui muito, muito fácil tinha ali aquelas TDs tudo ajudando mas e é por isso que eu estou vivo aqui até agora consigo usar ali minha gun minha gun depression consigo utilizar minha torre mas você vê aí cara olha olha o nível de reload que você tem cada reload desse aqui cara meu deus parece você se sente parece que você tomou uma morraque no teu tanque a partida inteira está entendendo? então cara e outra coisa cara morre muito a porra do 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 loader dele morre direto então toda hora você fica perdendo módulo aí e teu tripulante vai pro saco então meus queridos minha grande impressão desse tanque é que é um tanque muito mediano e que você não tem condições de causar impacto em partida alguma você vai conseguir bons resultados se teu time for bem porque se depender somente de você vai ser muito muito difícil essa partidinha vai chegando ao final foi uma das partidinhas que o tio fez bem tranquilão mas é isso que eu quero mostrar pra vocês é uma opinião sincera de quem já jogou diversas partidas com tanque vou ficando por aqui um grande abraço pra vocês e até mais pessoal